E aí pessoal eu sou o Renan e olha só temos notícia muito bacana, as cabras já chegaram aqui no jogo, mas calma que é numa versão beta, porém a gente já consegue testar essa novidade, esse novo mob do Minecraft. Quando eu entrei aqui no Twitter muitas pessoas tinham me avisado, eu já testei e a cabra tá muito bacana, olha só tá aqui a matéria, eu vou deixar o link na descrição, no entanto aqui tem uma coisa bem interessante, que olha só, essa versão beta chegou primeiro para o Minecraft Bedrock Edition, normalmente pelo histórico do jogo as coisas chegavam primeiro na versão Java, na versão de PC, Mas tivemos uma mudança aí mostrando que olha só, a versão Bedrock Edition saiu na frente dessa vez. E aí também de forma resumida, já que eu vou entrar aqui no jogo logo mais, temos aqui a adição da cabra, no entanto não é apenas a cabra, temos a cabra aqui, temos a nova neve mais nevada, que é como se fosse um pó de neve, E também vamos ter aqui um tipo de item novo, que na realidade é o chifre da cabra. Então bem, vou entrar no jogo, lembrando que isso aqui é para o Minecraft Bedrock Edition e já adianto, se vocês forem testar, primeiro tem que ativar a opção para ser um testador beta. Eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo onde eu já mostrei esse passo a passo, beleza? E agora sim, vou entrar no jogo. E bom pessoal, já entrei aqui no jogo, peço apenas o seu like e que você se inscreva no canal, porque agora a gente vai conferir as informações referentes a essa versão beta, beleza? Vejam que eu já estou com o nome aqui beta, porque eu já ativei o modo para ser um testador beta, se você não ativar esse modo, você não vai conseguir esse recurso, ok? Então bem, vou clicar em jogar, e uma vez clicado em jogar, vou criar um novo mundo, lembrando que sempre que tem uma versão beta, um snapshot, é recomendável criar um novo mundo, porque a versão pode conter erros, bugs que prejudiquem o seu mundo principal. Então a dica é, faça um backup ou então faça um mundo novo. Então olha só, vou clicar para criar um novo mundo, vamos aqui fazer o passo a passo, tudo bem? Vou colocar no modo criativo para facilitar, e vou descer essa parte aqui. Olha só que bacana, descendo aqui nessa versão, vamos encontrar aqui Cave e Cliffs, vejam que a gente tem que ativar essa opção aqui. Ativei, e a partir disso, a gente vai conseguir as novidades, que são, que é a cabra, o chifre da cabra e a nova neve. Já com essa opção ativada, vou clicar em criar um novo mundo e aguardar o carregamento, basicamente isso. Mas eu volto a dizer, para conseguir testar, você tem que ser um testador beta, e está aqui na descrição o vídeo que eu já fiz há algum tempo, que mostra o passo a passo, ok? E bom, vamos aguardar aqui a geração do mundo. Está carregando, vamos lá. Cara, eu estou muito animado, olha só que bacana. Prontinho, já entrei aqui, eu vou apertar aqui, olha só, para pausar, vamos vir aqui no menu, e vou digitar aqui cabra. O interessante é que o nome já está em português, normalmente viria got em inglês, já com o nome ainda em inglês, mas aqui, olha só, já está, invocar cabra. E temos aqui o chifre da cabra, bem legal, posso apagar. Agora eu vou pegar aqui outra coisa que falta, que é a neve. A neve ainda está em inglês, temos aqui as neves normais do jogo, mas a nova neve é essa aqui. Vou digitar snow, e vejam que temos aqui o pó da neve, bem bacana. Deixa eu sair do menu, e prontinho, olha só, estou usando aqui a skin do meu irmão. Caralho, uma coisa curiosa, olha só, o ovo aqui está dessa cor, mas aqui na mão do personagem está todo escuro. Interessante, olha só, já é um bug, está aí, olha só, já identificamos um bug, mas tudo bem, vamos colocar aqui a cabra. Vejam que, vou colocar uma cabra aqui, ela está andando de boa, eu percebi que ela tem, olha, agora vai atacar, fica com a cabeça para baixo e vai para cima. Cara, ela é muito brava, mas tem alguns momentos, eu não entendi muito bem quando é que ela decide atacar, porque parece que em um momento ela está de boa, aí em outro momento ela fala assim, não, não vou atacar agora, mas o fato é que a cabra parece estar muito legal. Deixa eu colocar várias cabras aqui, deixa eu ver se vai vir alguma bebê. Cara, está muito bacana, olha só o pelo, olha só o bebê, cara, é um mob muito pequenininho. Está aqui a cabrinha, e temos aqui o chifre da cabra. Olha, esse chifre aqui, eu ainda não sei o que vai dar para craftar, mas vejam que nesse vídeo aqui, é bem interessante esse vídeo aqui no Twitter, no Minecraft, e o que acontece? Quando a cabra vai dar uma chifrada, o jogador sai e ela acaba acertando a árvore e o chifre cai. No entanto, o chifre também fica na cabeça dela, é como se caísse uma parte do chifre, daí o jogador consegue coletar. Uma coisa interessante, provavelmente esse chifre aqui vai ter alguma utilidade, algum craft ou algo do tipo, então vamos aguardar, até o momento eu não sei, se vocês souberem, escrevam aqui nos passos de comentários. Agora, por efeito de curiosidade, deixa eu pegar, olha só, cara, ela pula muito alto. O equivalente é cerca de 3 ou 4 blocos, olha, vou acertar. Deixa eu ver se ela vai soltar o chifre, não soltou. Talvez o chifre, a gente só consiga obtê-lo por meio daquela estratégia, quando ela bate na árvore, a gente tem que sair rápido. Temos aqui a carne, ela deu aqui no caso, foi, olha só, a carne carneiro. Uma coisa que eu tava testando, é que ela parece atacar, olha só. Deixa eu colocar o zumbi, cara, deixa eu pegar o zumbi, porque eu vi que ela tem atacado o aldeão. Deixa eu pegar o zumbi múmia, e vou pegar logo o aldeão também. Deixa eu pegar aqui o aldeão, prontinho. Vamos testar aqui primeiro com o aldeão. Vou colocar um aldeão aqui nesse local, e vou colocar, olha só, opa, essa daqui eu já tinha visto. Essa daqui também tá vendo. Deixa eu ver se eles vão pular. Não pularam, vou colocar aqui algumas cabras. Colocamos, deixa eu ver se alguma vai identificar. Cara, todo mundo saiu, eita caramba, agora pegou. Eita, olha, quase que eu acertava o outro, cara. Quase que começava aqui uma confusão agora. Vou colocar mais alguns aldeões. Deixa eu ver, ó, o bebezinho parece ter medo. Ou não, o bebezinho tá indo pra cima, não sei. Tá um pouco difícil de a gente identificar o comportamento, mas lembrando. É uma versão beta. Muitas coisas ainda serão aperfeiçoadas em relação a esse mob. Mas bom, o que eu quero ver agora... Cara, ele acertou ali. O aldeão. Mas bom, o que eu quero ver agora, olha só, é com o zumbi múmia. Já que é um mob hostil, eu quero ver se, quando ele sofreu ataque, se ele vai pra cima. Se ele vai ficar brigando com... Se os mobs vão ficar brigando. Cara, deixa eu invocar aqui em outro local. Deixa eu colocar o zumbi múmia aqui. Deixa eu colocar ele bem isolado. Nesse mesmo piso, que tá na altura legal. E agora eu vou colocar algumas cabras. Vamos ver aqui, olha só. Uma dessa vai ter que dar uma cabeçada nele. Vamos aguardar. E muita cabra, cara. É muito perigo isso aqui. A situação tá perigosa, mas vai algo. Deixa eu ver se elas aqui vão atacar algum mob hostil, né? No caso, zumbi. Cara, ataca o aldeão, mas eu não ataca um zumbi. Eita, atacou. Agora o que eu quero ver, olha só. Se ele vai pra cima. Foi pra cima. Quero ver se a cabra vai ficar... Ah, a cabra fudiu, cara. A cabra ficou com medo. Pensei que a cabra ia ficar batendo direto, mas não. Ih, rapaz. A cabra tá... Tá correndo a briga. E tá mais com efeito. Olha, mas lá vem a outra ajudar ou não? Tá só cheirando. Cara, ajuda lá, cara. Olha só a quantidade de vocês. Vai pra cima. Mas beleza. Acabou acontecendo isso aqui. Ou seja, pelo que a gente viu, ela parece atacar os mobs hostis. Agora o que eu vou fazer é passar aqui, olha só, para o modo barra game mod S, pra ficar no modo sobrevivência. E vou tentar acertar uma cabra. Deixa eu ver se todas vão vir pra cima. Ataquei. Não, parece que elas têm medo. Elas dão uma cabeçada normalmente, mas se você bater, elas não ficam vindo pra cima. Olha só. Elas fodem. Pensei que ela teria um comportamento contrário. Uma vez que a gente bater, se a gente conseguiria... Eita, cara. Levei uma cabeçada agora. Levei uma cabeçada. Foi você que bateu em mim. Já era. Mas no geral, parece ser fracas. Vou colocar aqui, olha só, uma. É porque também eu tô usando espada netherita, né? Tem esse detalhe. Vou dar um golpe em cheio. Vou dar, deixa eu ver aqui. Outro golpe em cheio. Dois golpes foram suficientes aqui para derrotar. Mostrando que o mob não é, digamos que, tão forte assim. Mas bem, faltou mostrar outra coisa aqui, olha só. Que é a nova neve, gente. Isso aqui é uma coisa muito bacana. E eu me surpreendi. Eu tava testando aqui. Olha só. Vou fazer aqui uma torre com essa neve, tá legal? Vamos aqui fazer uma torre. E essa neve é aquela neve mais nevada, que tem sido comentada pelo James. E ela é bem interessante, porque é uma neve muito macia, onde o jogador simplesmente fica afundando e descendo aos poucos. Olha só. Vou fazer um teste aqui, tá legal? Pra vocês conseguirem visualizar. Vejam aqui, primeiramente, eu vou colocar uma cabra aqui no topo. Coloquei. Ela fica descendo. É realmente uma neve macia, olha só. E a criatura fica descendo. No entanto, se ele cair em cima, imagina que, normalmente, chegando nessa altura, ele cai lá embaixo, olha só. E leva o dano de queda. Já que não. Se ela cair em cima daquele bloco, olha só. Ela simplesmente vai ter a queda amortecida. Ou seja, vamos poder usar esse bloco aqui pra fazer uma base macia. Fazendo com que, onde esse bloco esteja, a gente não leve o dano de queda. Isso é uma coisa muito bacana, cara. Agora, o interessante é que esse bloco não tem sustentação. O mob tava lá em cima e tá descendo desde aquele momento, olha só. Cara, sensacional isso aqui. Deixa eu ver uma coisa. Quero ver se ela causa sufocamento. Pra fazer esse teste, eu vou colocar, olha só. Vou fazer aqui uma base de 3x3, tá legal? Vamos fazer aqui. E eu vou colocar o meu personagem no meio e quero ver se ele vai ficar sufocado. Mas eu acredito que não. Mas vamos ver, né? Vamos aqui ver o teste. Isso aqui dá até pra fazer um sistema de avalanche, cara. Mas seria um pouco complexo. Mas bom. Coloquei aqui, olha só. Tô sufocado. Cara, olha só o efeito no canto da tela. Muito legal. Será que eu vou levar dano? Pelo resfriamento? Ih, cara, vou não. Mas dá pra subir, olha que massa. Cara, gostei muito. Mas não dá pra você andar muito bem, olha só. Mas eu tinha visto uma coisa no site. Deixa eu colocar aqui no Game Mode Criativo. Pronto. Eu tinha lido se a gente usar as botas aqui de couro, olha só. Vou pegar a bota. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma base aqui, tá legal? Só um espacinho, só um pequeno caminho. Vamos aqui fazer um caminho dessa forma. E aqui também. Eu tenho visto que a bota ajuda o jogador a se movimentar em cima da neve. Então bem, vou me movimentar aqui no modo sobrevivência dessa forma. O jogador realmente não consegue se movimentar. É como se ele estivesse na água. Enquanto afunda, é muito ruim. Agora, bom, deixa eu sair daqui primeiro. Deixa eu, olha só, colocar a bota. Coloquei a bota de couro. E deixa eu ver se dá pra andar. É, com a bota a gente consegue andar. Tá aí a dica, olha só pra vocês. O que tava realmente no site funciona aqui. Se a gente usar a bota, a gente consegue caminhar acima dessa nova neve no jogo. Muito legal. Deixa eu entrar aqui. Caralho, é pra isso. Deixa eu ver se a gente consegue se esconder dos mobs. Pronto, olha só. O zumbi me viu. Vou entrar aqui. Cadê ele? Caralho, ele não tá me vendo, não. Cadê ele? Deixa eu sair agora. Nossa, cara, me perdi ali. Olha lá, vem ele. Vou entrar. Ih, ele me acertou, mas ele só dá o primeiro golpe. Opa, ele acabou entrando aqui. Deixa eu colocar outro aqui dentro. Cara, que massa, velho. Que massa. A gente vai conseguir usar isso aqui pra se esconder de criaturas. Muito legal. Deixa eu colocar, sabe o quê? O Creeper, cara. Será que como é que o Creeper vai reagir aqui? Será que ele vai explodir? Vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Eu acho que eu vou morrer agora, mas... Deixa eu fazer esse teste antes. Vou colocar, olha só, o Creeper. Vou colocar no modo sobrevivência. Opa. Ih, rapaz. Coloquei, entra. Explodiu ou não? Ih, olha quem tá aqui. Vai explodir. Agora acho que eu vou morrer. Deixa... Cara, eu tô meio perdido nessa neve. Explodei, Creeper. Cara, explodiu, mas até que ficou preservado. Olha o zumbi ali dentro. Ih, acabei morrendo. Mas bom, pessoal, o vídeo é esse, cara. Deixa eu mudar aqui para o modo criativo, senão eu vou levar ataque. Mas bom, pessoal, o vídeo é esse. E eu espero que vocês tenham gostado. Sinceramente, eu fiquei bem animado. Como a gente conferiu aqui, apesar de ser uma versão beta, as coisas parecem estar funcionando muito bem. Claro, faltam alguns ajustes, mas a beta tem exatamente essa finalidade. Da gente conseguir identificar alguns problemas e depois mandar um feedback para o Minecraft. Mas bom, pessoal, fiquei muito animado. Muito obrigado por quem me marcou para conferir as cabras. Eu curti demais. E espero receber mais snapshots, ou melhor, mais versões betas para o Minecraft, para a gente conseguir testar esses novos recursos. Curti demais. E claro, pessoal, se vocês tiverem alguma informação a mais que eu não comentei aqui, pode ficar à vontade para escrever nos passos de comentários, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!